Olá, amigos e viva lovers, tudo bem? Essa aqui é a Nebula, grávida, e esse vídeo eu fiz um dia antes de ela ter os filhotes dela. Então, no dia seguinte a esse vídeo aqui, ela pariu os bebês dela, e eu queria mostrar isso aqui, ó, como dá pra ver os filhotes dentro da barriga do camundongo Hairless. Você consegue ver mexendo lá dentro, porque como ela não tem pelo, ela é transparente, e aí era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês. Que dependendo da posição que ela tá, você não só vê os bichinhos mexendo, como você consegue ver através da pele eles lá dentro. E assim, dá um pouco de agonia de segurar ela, ela ficou bem grande, porque nasceram muitos bebês. Eu vou mostrar os filhotes pra vocês verem como eles são, e ela acabou sendo uma ótima mãe. Foi a primeira gestação dela, ela já com uma idade boa, e eu acho que ela não deve ter outra gestação, acho que essa foi a única. Também não tenho esperança que nasça Hairless, porque o macho que cruzou com ela era um topolino, então nascem topodongos, né? Não devem nascer sem pelo, devem nascer todos peludinhos. E eu vou mostrar os filhotinhos pra vocês também, verem como eles são, nascidos. E ela ficou enorme, ela ficou quase pra explodir. E muito, muito bonitinha, porque fica quentinha e dá agonia um pouco de ver os filhotes lá dentro da barriga dela. Mas é muito legal, é a primeira vez que eu reproduzo uma fêmea Hairless sem pelo. E eu achei demais, achei muito bacana, porque ela é uma fêmea muito mansinha, então ela interage muito com a gente. Ela interageu muito comigo, eu não acompanhei o nascimento, mas eu peguei eles assim que eles tinham nascido. Então, foi muito legal, porque eu achei o máximo eu poder ver os bichinhos dentro dela, assim. É muito legal, porque a vontade que a gente tem é de ficar olhando, mas a gente não pode mexer muito, né? Pra ela também não ficar estressada. Como ela é muito mansinha, ela deixa eu pegar. Aí não tem problema, não tem perigo nenhum. E ela é um amorzinho. Aí eu deixei ela sozinha com outra fêmea, que é a Gamorra, que é a irmãzinha dela, que também é Hairless pelada, que não cruzou, então é de mãe só ela mesma, né? Mas aí a Gamorra ajuda ela a cuidar dos bebês, só que só nebula que tem leitinho. Então, ela amamenta, mas a outra ajuda ela a cuidar. E aí eu vou fazer um vídeo agora, então, vou mostrar pra vocês os filhotinhos, como é que são, logo que nasceram, né? E vou mostrar também depois como é que eles ficaram. Vamos ver que cor que vem. Lembrando que como o macho é um topolino branco e preto, eles devem ser tudo branco e preto, talvez branco e cinza, não sei. São as cores que costumam nascer. E aqui é que dá pra ver os órgãos dela, tá vendo? Esse escurinho aqui, inclusive, é um órgão. É muito engraçado o Camundongo Hairless por isso. Você vê tudo mexendo lá dentro, você vê a tripinha, você vê tudo. E não é diferente com os filhotes, né? É isso, gente. Ela é muito boazinha, ficou muito redonda. Os bracinhos finos, porque como não tem pelo, a gente só vê o ossinho, né? O braço fino, só a orelha, coitadinha, mamãe. Aí dá um pouco de aflição, porque todo o Hairless, ele é quente. Então, além de ser quentinha, ela já tá grande, né? Enorme de grávida. E ainda, dando pra ver os bichinhos lá dentro, dá um pouco de aflição. Mas ainda bem que ela é uma ratinha muito forte, saudável. Passou super bem a gestação, passou super bem o parto. Os filhotinhos nasceram super saudáveis. E eu vou mostrar eles pra vocês verem e acompanharem. A Nebula tá aí, ó. Uma gravidinha linda e se saiu uma ótima mamãe. Obrigada, hein?